Olá, amigos do canal Importante É Saber! É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez retornando à playlist de livros, dessa vez falando da mais longeva guerra da história da humanidade, uma guerra que efetivamente não aconteceu num campo de batalha, mas que marcou boa parte do século XX. Ficaram curiosos? Hoje eu vou ser breve e não vou deixar vocês com mais curiosidade. Vamos falar desse livro aqui. Como começou a Guerra Fria? Gente, falar de Guerra Fria é falar do século XX, é falar do pós-segunda Guerra Mundial, uma guerra que deixou muito claro que o mundo estava dividido em duas zonas de atuação, em duas áreas muito distintas, a área socialista, comandada pela União Soviética, e o lado capitalista, capitaneado pelo então Estados Unidos da América. A Segunda Guerra Mundial aliou esses dois países, mas essa aliança foi muito frágil e por vezes quase rompida. E o livro? O que ele se trata efetivamente? Bom, o livro vai contar a história de Igor Gozempo, um criptógrafo soviético que trabalhava na Embaixada da União Soviética, em Ottawa, no Canadá. Logo após a Segunda Guerra Mundial, uma determinada tarde, ele sai com um maço de papel da Embaixada e some, indo até uma redação de um jornal da cidade de Ottawa. Sua atitude sem precedente, gente, ia mudar a história da humanidade e a própria história do século XX, que ficou diretamente vinculada a essa Guerra Fria até o fim da União Soviética. Essa deserção do Gozempo, ela provocou ondas de choque na Europa, que repercutiram muito além do Canadá e deflagraram uma caçada aos espiões internacionais mundo afora. Nunca se ficou tão conhecido e tão famoso o termo espião. Não é à toa que o começo de um dos espiões mais famosos do cinema, o 007, remete um pouco a essa ideia e a essa época. Pois bem, esse documento que o Gozempo sai da Embaixada levando consigo, ele sugere que vários agentes soviéticos estavam infiltrados em determinadas agências ocidentais na busca pelo segredo nuclear que a União Soviética ainda não tinha. Não custa lembrar que a bomba de Hiroshima e Nagasaki é uma bomba norte-americana, com uma grande participação dos ingleses, mas que não tinha nenhum conteúdo, não teve nenhuma ajuda soviética, mesmo os países estando lutando aí em prol dos aliados. Então, até mesmo um conceituado cientista nuclear inglês, o Alan May, ele é tido por essa documentação e por esse momento como um espião soviética. Aproveitando de toda essa história, a gente tem o John Edgar Hoover. Já falei dele aqui em outros vídeos. Foi o grande idealizador, o grande criador do FBI. Hoover ficou à frente da agência por mais de 40 anos e vê nessa oportunidade, nessa espionagem detectada, ele vê o propósito de demonizar os soviéticos e trazer, enfim, a guerra fria do campo teórico para o campo prático. Gente, o livro é muito bom e vai trazer esse contexto, desde a deserção do criptógrafo até essa caçada por espionagem, por buscas de segredo que ocorreram tanto do lado soviético quanto do lado norte-americano. Tá bom? No mais, espero que vocês gostem e desde já eu peço para quem não é inscrito se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Isso ajuda demais a gente a buscar novos inscritos, a buscar novos conteúdos e contamos sempre com a ajuda de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.